Mas a Camila Rodrigues está me chamando aqui, vamos voltar a falar dos estragos causados pela chuva do final de semana. A Camila está na região noroeste de Goiânia, onde muitos moradores tiveram prejuízos, não é isso Camila? Exatamente, nós estamos no bairro Floresta, onde uma árvore na noite de sábado, por volta das 8 horas, caiu em cima de três casas. E aí, desde então, as equipes da Comurg tem vindo aqui para fragmentar essa árvore. Eu vou pedir para o João Roberto mostrar que o pessoal está aqui trabalhando, porque é uma árvore de grande porte, é um hiperroxo, e como ele tem uma estrutura muito grande, eles tiveram que acabar, tiveram que fragmentar esse trabalho no domingo, e hoje também que eles estão aqui retirando essa árvore imensa que acabou destruindo uma casa e atingindo outras duas. Essa casa mais atingida aqui, que a gente está vendo aí destruída, o telhado, é a casa da Ellen Cristina, a professora que está aqui com a gente. Ellen, foi um susto danado, você que inclusive é mãe de duas crianças, felizmente essas crianças não estavam em casa na hora desse susto. Boa tarde para você. Boa tarde, foi sim, foi um tremendo susto, graças a Deus agradeço demais, somente foi coisa material, e graças a Deus meus filhos não estavam aqui. Eles estavam na casa do pai, mas e para você, como é que foi o estrondo? Foi, foi bem, foi um susto tremendo mesmo, eu tinha acabado de chegar de serviço, então tinha pouco tempo que eu tinha entrado em casa, então foi, assustei demais. E agora como é que fica essa questão dos prejuízos aqui, Ellen? Vou entrar com o processo, junto à prefeitura, para ver se eles me ressarcem, e vou ver o que eu faço agora em diante para reconstruir minha casa, porque ela estava bem novinha, tinha dois anos que eu tinha construído minha casa, então meus móveis eram tudo novo. Qual parte mais atingida aqui? A minha cozinha e a minha sala. Agora seus amigos inclusive estavam me contando que eles estão fazendo uma vaquinha para recuperar enquanto esse processo vai andando. Isso, meus amigos estão juntando, se mobilizando, se solidarizando para me ajudar nesse momento. O que você está fazendo enquanto isso, Ellen? Olha, agora eu vou tentar, né, esperar a comurgue retirar todo esse tronco de árvore para ver se eu consigo reconstruir, ver que danos que tem ali, porque até agora eu não tenho noção nenhuma dos meus prejuízos. Você está dormindo onde? Estou dormindo na casa da minha irmã. Por enquanto, né, e as crianças na casa do pai? Isso mesmo. E o Louares, a Ellen estava me contando o quê? Porque na hora que a gente chegou eu fui imediatamente tentar identificar, né, se ali a estrutura da árvore, ela estava doente, né, por que que ela caiu? E a Ellen me contou que há cerca de três meses alguém colocou fogo nessa árvore. Eles imediatamente viram a fumaça e conseguiram apagar. Só que esse fogo acabou danificando essa parte estrutural da árvore. E aí, semana passada, há cerca de dez dias, o pai da Ellen foi até a AMA e falou com o pessoal, ó, tem uma árvore lá perto de casa que está ameaçando cair, né, Ellen? Ele foi lá presencialmente pedir a extirpação dessa árvore? Sim, foi. Tem sete dias que nós fomos, pedimos, requerimos, pagamos a taxa e estamos, então, aguardando para ver o que é que eles vão fazer agora. Ou seja, Aloares, eles pediram a extirpação da árvore, pediram o corte da árvore, por quê? Depois que a árvore pegou fogo, né, depois que colocaram fogo na árvore, alguns galhos começaram a cair no telhado, tanto na casa da Ellen quanto do pai dela, que fica aqui pertinho. Então, ele com medo da árvore cair inteira, ou seja, prevendo o que ia acontecer, ele foi até a AMA pedir a extirpação. Aí a AMA respondeu para ele que ia vir verificar, mas nunca vieram verificar a situação e acaba que agora o prejuízo é desses moradores, Aloares. É um problema que eu critico aqui, né, porque só vai fazer a fiscalização se pagar uma taxa de mais de R$ 100. Nesse caso, a família pagou a taxa, a AMA não foi lá para ver se a árvore poderia ser estipada, podada, alguma coisa. E agora aconteceu isso aí, ou seja, infelizmente, infelizmente é um negócio que a gente fica tentando entender. É preciso esperar uma tragédia para o poder público agir, porque se você não pagar uma taxa, a AMA não vai lá fazer a verificação para saber se está doente, alguma coisa não. E a pessoa pobre, quem é que tem cento e tantos reais para pagar para fazer uma vistoria e depois a AMA pode autorizar ou não? Ou seja, infelizmente, essa política de pagamento de taxa na AMA deveria ser revista em alguns casos aí, né? Se for um caso tranquilo, beleza, vai lá, paga, tranquilo. Agora, num caso desse, quem é que tem cento e tantos reais para pagar para pedir uma vistoria? É uma dica para a AMA rever esse conceito, a Câmara de Vereadores de Goiânia rever essa questão. Nem todo mundo tem condição de pagar para fazer uma perícia numa árvore. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando esse caso aí.